A promulgada já está em vigor, a partir de hoje, uma lei que inclui o mel de abelha no cardápio da merenda escolar da Rede Pública de Ensino da Paraíba. Quem conta essa história pra gente, ao vivo, é o repórter Diego Araújo. Vou chamar Diego aqui. Diego, ó, minha terra tá vibrando, Diego, porque São José dos Cordeiros é a terra do mel, viu? Então, o negócio tá bom. Agora vocês vão me ver pelo retrovisor, porque Cordeiros vai dar um pulo agora. Vai voar como uma abelhinha, viu, com essa história. E aí, Diego, que história boa é essa? Que conversa boa é essa? Pois é, Anchieta, e não é só os produtores lá da sua terra que estão vibrando, não. Eu acredito que os alunos da Rede Pública Estadual também devem estar comemorando essa lei, viu? Que é uma lei, uma iniciativa da deputada Francisca Mota, e estabelece que esse mel que vai ser servido na merenda escolar seja comprado prioritariamente a produtores paraibanos, né, que participam de associações e cooperativas. A lei diz ainda que nas localidades onde não existam essas entidades organizadas, os produtores e fornecedores de mel de abelha, eles precisam se cadastrar junto à rede pública de ensino local. Ou seja, é uma iniciativa muito importante, e sem contar que o mel, além de muito saboroso, é nutritivo, viu, Anchieta? Volto contigo aí no estúdio. Meu amigo, muito nutritivo. Agora, é preciso saber, Diego, você que é lá do sertão conhece também, é preciso fazer a diferença, para não passar, né, aquela história, porque o que vai aparecer de mel de rapadura, eu era querendo vender mel de rapadura, né, dissolvendo açúcar na garapa, né, para dizer que é mel, para vender para a escola. Mel de cana-de-açúcar, exatamente. Olha, tem que ter cuidado, viu? Exatamente, mel de cana-de-açúcar, enfim. É, a gente entende e conhece o sabor do mel de abelha. É preciso, sim, ter uma fiscalização, inclusive a lei. Exato, inclusive a lei prevê uma fiscalização rigorosa em relação a isso, Anchieta. É muito importante, você tocou num assunto importantíssimo. É verdade, Diego. Obrigado, amigo. Até a próxima. Diego Araújo ao vivo. Pois é, rapaz, os caras vão fazer muito aí, viu? Mel de rapadura, né? Dissolver açúcar na garapa para vender lá na escola. Olha, tem que estar... Ninguém me passa gato por lebre nessa história, porque mel de abelha eu conheço principalmente tanto a consistência como o sabor, né? Não vem que não tem, viu?